O que é o presidente do clube? O que é o presidente do clube, autoridades que estavam em seu gabinete e os painelistas doutor Denis Léa Rosenfeld e general de exército Augusto Guilherme, que veio a operar. A presente sessão tem por finalidade para a generalização do soldado que transformará em 25 de agosto e realizar o painel por um Brasil melhor. Temos a programação prevista na campanha pela moralidade nacional. Como primeiro ato desta cerimônia, cantaremos o hino nacional brasileiro, a música de Francisco Manuel da Silva, letra de Joaquim Osório do Estar. O que é o presidente do clube? 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 Amém. 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 da concorda, da unidade, da soberania nacional, da interesse moral, da renúncia à privilégios e dedicação irrestrita à pátria, respeito às leis e prontidão à defesa do povo brasileiro. É o dia do soldado. Nessa data, em 1803, nascia Luiz Alves de Vinicilva, o qual se tornará o patrono do Exército brasileiro. Sob a história da pátria, o seu culto de soldado jamais vencido, de estatista imaculada e pacificador generoso e aglutinador caripidense, alteia-se no altar da gratidão dos filhos dessa terra abençoada pelo Cruzeiro do Sul. Caxias simboliza a honradez pela força das suas convicções patrióticas, desembaixando sua espada em combates memoráveis e na nistilha de armas vencidas, ensinando determinação e gerenosidade, amor e subordinação a princípios humanitários, sem os quais a promoção do bem-estar social nada mais será que utopia, e as vitórias se perderão em empalhadas de ódios e brincanças. O Largo Milagre expressou que o Exército é a expressão legítima do povo brasileiro, afirmada em soberania popular e em consciência cívica. A identificação do Exército de Caxias com seu povo é a expressão exponencial da pátria brasileira. Emocionou-se a pelo de seu povo o Visconde de Tolé, citação, Não há poupa de linguagem, nem há poupos de eloquência capazes de fazer maiores individualidades. O principal abrigudo foi a simplicidade da grandeza. Simplicidade que o santifica pela retidão e nobreza de uma vida que reduz-se a luxos estreladores. Grandeza que o faz conciliador em trincadas negociações que impedem a fragmentação da pátria e a humilhação dos vencidos. O Clube Militar, nesta data, vem reverenciar este culto que se alteia maior que o valeu e se reafirma cada vez mais com o paradigma do cumprimento do dever, o qual reverenciamos o patrimônio da nossa formação histórica e farol a iluminar os destinos desta nação. Neste momento, para o uso da palavra, o exército do Sr. Presidente do Clube Militar, General de Divisão Gilberto Rodrigues Pimentel. Agradecer as presenças do Sr. Presidente do Clube Militar, Agradeço a presença do ex-presidente do clube, o general Messa, o general Peredo, o general de Paulo. Agradeço também a presença do meu presidente, do torcedor fiscal, o general Barbosa, e os representantes dos clubes irmãos, o homilandante Tibério, do clube Nabalco, e o major Brigadeiro Vinícius, o presidente do clube, e a todos os demais presidentes, associados e amigos do clube. Amigos, eu gostaria de dizer, antes de passar a palavra ao meu primeiro vice-presidente, o general Barbosa, que vai introduzir a sessão, que a campanha pela moralidade nacional promovida pelo nosso clube não está se encerrando com esta cerimônia. Nem poderia, diante do momento crítico que vive a nação brasileira, que trata-se apenas de um ajuste no dispositivo, uma prestação de contas do que foi emitido nesses quatro meses de campanha, e esteja seguro de que, enquanto não retornarmos ao norte correto, o rumo da direção do Brasil que todos nós sempre sonhamos, o clube militar, coerente com suas melhores tradições, ciente, a verdade, das suas limitações, mas com a mesma gava e o patriotismo que nesses 127 anos de existência sempre caracterizou seus integrantes, continuará elevando sua voz para denunciar a ação deletéria dos maus brasileiros, sobretudo daqueles que têm o poder, ou seja, aqueles que receberam, que não estão cumprindo a sagrada delegação popular para conduzir nossos destinos. Alguns de nós, vez por outra, o ar desiludido, lamentam a quase nula repercussão da campanha na mídia tradicional, ainda que dentre nossos 44 colaboradores se incluam personalidades de renome, jornalistas, juristas, militares, etc. Mas o que representa a nossa mídia hoje? Essa é uma pergunta que eu me faço. Quais exceções, e eu diria que são exceções mesmo, navegam ao sabor das ondas, para um lado e para o outro, contaminada, muitas vezes, pela mediocridade, e pelo oportunismo, que agonia todos os nomes. Em geral, essa mídia vai estar à praia de suas conveniências, de forma mal, omite ou distorce e faz os derivantes, e muitas das vezes é fácil. Como no caso, por exemplo, das manifestações do último dia 16, quando gastou um bom tempo querendo provar e explicar à população que essa não era a maior das últimas manifestações, como se não soubéssemos um pouco mais, um pouco menos gente, o mais importante de tudo era o objetivo que movia a demonstração de satisfação do povo. Caramba, porém, é um descrenço que pelo acompanhamento feito das nossas nações nesse período, o esforço esteve longe de serem mortos. Através da mídia social, do jornalismo e da independência, nós fomos bem longe. Estamos certos de que atingimos um número expressivo de brasileiros em quantidade e em qualidade. Para não me alugar, eu quero agradecer antecipadamente a presença de todos e principalmente aos dois painelistas. O primeiro, o professor Dennis Rosenfield, um expoente na nossa história, escritor, professor de universidade de filosofia e um brilhante articulista nos jornais do Estado de São Paulo e do Globo. O outro, o general eleiro, sem dúvida alguma, um dos mais competentes e experimentados da nossa geração, em particular pela inteligência privilegiada e muito mais pelas relevantes e complexas missões que desempenhou enquanto no serviço ativo. Quero agradecer também o trabalho do general Castro, que foi o idealizador, o palarejador e o executor da campanha junto com a sua equipe. Nossa luta será sempre em busca da prática dos bons valores morais de étnico. Temos a responsabilidade única e indiscutível de entregarmos um país sativo nas gerações que nos se separam. Para terminar, quero reafirmar as palavras do nosso apresentador de São Paulo, da São Paulo, do exército brasileiro, e no próximo dia 25 comemora o dia do soldado. E diria também, daria também uma informação aos senhores de que nós estamos transmitindo esta estreia, esta cerimônia pela internet para todo o Brasil, para todos os associados, reconhecendo hoje o difícil acesso ao nosso grupo. Temos tido essa experiência de outras sessões anteriores. É muito difícil hoje para as pessoas acessarem o clube militar em função das obras, da falta de estacionamento e até também de uma certa insegurança no centro da cidade. e, por último, por último, quero dizer que os clubes, os três clubes, ontem entregaram uma representação ao Ministério Público, como havíamos prometido, para concessar aquele cidadão que, na última semana, fez declarações criminosas, prometendo derrar o seu efeito nas ruas. Muito obrigado a todos e uma boa sessão. em nome do presidente do clube militar, convido para concorrer à mesa do painel os senhores general de divisão Sérgio Costa de Castro, primeiro vice-presidente do clube militar, general de exército Augusto Leandro de Pedro Ferreira e doutor Tênis da R. Rosa de Péu. Informamos ainda que, bem-notamente após a realização do painel, serão iniciados os debates. Os interessados em formular perguntas deverão refugi-las em que formulários serão entregues por colaboradoras que vão circular no meio do salão. Os debates serão mediados pelo coronel Ivan Costa, diretor de comunicação social, o qual fará a leitura das perguntas diretamente aos painelistas. Com a palavra, o general Grasco primeiro vice-presidente do clube militar para concorrer com o salão da baileira. Boa tarde a todos. A minha participação se prende em mostrar a todos o que motivou a campanha pela moralidade nacional, quais os problemas que nós detetamos e como conduzimos a campanha até o presente momento. No início desse ano, base a situação que o Brasil vivia, fizemos um estudo aqui no clube para detectar o que se passava no Brasil. Nós já estávamos vendo o processo de corrupção, de corrupção, graçando nos mais diversos setores e outros problemas de querer se perpetuar no poder, coisas desse gênero. Nesse estudo, nós detectamos alguns problemas. o primeiro tênis foi a corrupção. Quando analisamos a corrupção, nós vimos a corrupção que estava ocorrendo e segue ocorrendo no nosso país de maneira má. A corrupção que está acontecendo nos políticos, com as grandes empreendedas. Mas se nós analisarmos mais a fundo, essa corrupção permeia toda a nossa sociedade. quando um guarda de trânsito para o nosso carro e pede uma propina, pede um trocado, uma cerveja para não ocular, não dar porque nós passamos isso e não perder, é corrupção. Quando o Camelô oferece para o guarda municipal uma cerveja, portando a cerveja, para não ter confiscado a sua mercadoria, também a corrupção. O próximo ponto que nós detectamos foi imediatismo. Nos relacionamentos interpessoais, observamos que, quase invariavelmente, os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses da coletividade, seja qual for essa coletividade, seja qual for o nível. Quando levamos isso ao nível político, é evidente, primeiro eu, depois o resto. detentamos também uma tendência de justificar os meios. Se o meu objetivo é esse, não importa o quão eu vou atingir esse objetivo. O que eu vou fazer para chegar no meu objetivo não importa. Motoristas que o capaz passam pelo ajustamento para chegarem na frente. No meio político, vendo por objetivo a perpetuação do poder, realizam qualquer tipo de ação para engariar fundos para as campanhas, que são cada vez mais claras. Divulgam à população situações irreales, que sabem que não é real, mas pintam um quadro para ganhar a próxima eleição. ou seja, o objetivo não é a nação, o objetivo é a próxima eleição. Para isso, vale a pena. Levantando-se um acirramento de antagonismos, nós observamos, existe uma tendência muito grande de lançar negros contra brancos, gregos contra heterossexuais, índios contra os colonizadores, mulheres contra homens, empregados contra patrões. Qual seria o interesse disso? Não demos outro objetivo nisso se não dividir para conquistar. Se a sociedade estiver dividida, é muito mais fácil ser conquistada. Para o exemplo de picar a deficiência de a ferramenta, atualmente se cria qualquer tipo de porta nas universidades, nos trabalhos, privilegiando não os mais capazes, mas os que, por algum motivo, são considerados minorias, prejudicando a maioria que às vezes é mais capaz do que a minoria. O problema não é dar os mesmos direitos a todos, é criar racizanha. Outro problema é a imposição do politicamente correto. mudança de nomes de localidades, por exemplo, nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro as favelas, deixaram de ser favelas, agora são comunidades. Como se esse ciclo de mudança de nome para ser politicamente correto pode resolver todos os problemas da favela, da comunidade, chamemos como quiser. não é real, é simplesmente uma camuflagem das coelhas. No nosso tempo, no meu tempo, as crianças se implicavam umas com as outras, agora não se implica mais, agora é bullying. Então, estou sofrendo bullying. Qualquer coisa é bullying. Então, uma brincadeira normal de crianças é bullying. e até penalizado por lei. Desvalorização dos feitos dos nossos antepassados. Um país sem tradições, sem heróis nacionais, é um país sem história, fácil de ser manipulado e guiado de acordo com os interesses do momento. Não dá o dever do crédito aos heróis nacionais como Caxias, Samandaré, Rosório e tantos outros para falar apenas nos heróis militares, não dá crédito a princesas até o colaborador de Alçã da escravatura referida a tratar como herói a domínio de Palmares, esses postos de caramentos nos parecem um destropósito com segundas e tentões. Tentativa de mudança do passado recente. E enigra a imagem dos presidentes dos governos militares e suas obras em prova do progresso e do desenvolvimento nacional para valorizar aqueles que simplesmente advogavam a implantação do regime comunista em nosso país com Carlos Marguela, Lamarga e outros tantos com os estudantes de todos os níveis que são ensinados nas escolas quer tudo que privadas, qual é o importe da liquilação da história nacional para possibilitar mudanças radicais acertes pela população que desconhece o passado curioso do nosso país. fruto desse problemático que nós levantamos e comparando com uma definição de moral que está sendo projetada conjunto de regras adquiridas através da cultura da educação da tradição e do cotidiano que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade nós chegamos à seguinte conclusão o Brasil passa por uma enorme crise moral muito maior do que a crise política e a crise econômica porque tem reflexos muito mais profundos do que essas crises que nós estamos vivendo hoje em dia. Fruto desse estudo decidimos lançar uma campanha uma campanha pela moralidade nacional como faríamos essa campanha solicitamos a diversas personalidades de diversos setores da sociedade que escrevessem artigos para levantar o problema e propor soluções lógico que numa crise moral desse nível não existem soluções a curto prazo soluções a média a curto prazo mas alguma coisa nós acreditamos que tenha que ser feito nesse sentido porque a partir do momento que nós melhoremos os valores da nossa sociedade o Brasil tem condições de melhorar porque no momento que nós vivemos os valores que nós concluamos nós a massa da sociedade troca partido político troca governante mas a mentalidade continua a mesma ou seja como se costuma dizer se troca seis com meia dúzia então nós solicitamos diversos textos creio que todos bem compreendidos e atendidos recebemos 44 textos até o dia de hoje já temos mais dois textos para continuar na nossa campanha agora o bom problema que nós visualizamos nesses textos é que a maioria deles se prendeu no momento atual ou seja a corroborar tudo que nós estamos vendo no dia a dia do Brasil poucos se aventuraram a dizer o que fazer para lutar dessa situação a intenção do público era ser um multiplicador receber esses textos e divulgar para os sócios para a mídia para as redes sociais e para as diversas pessoas que a Degrina acompanham diversas pessoas também espalhadas por todo o Brasil a Degrina acompanham não escrevendo o texto mas aderiram um pacto os 44 escrevendo e os demais no total de 490 de a Degrina se comprometendo a divulgar os textos que foram publicados pelo público e assim fizeram colocaram muitos amigos nas mídias sociais nos Facebook deles então esses textos tiveram a repercussão bem maior porque simplesmente para os sócios do público a mídia infelizmente não abraçou a campanha ou seja os 44 textos foram mandados para a mídia mas nenhum órgão de imprensa de maior peso nenhuma televisão nenhum jornal deu mais destaque estiveram aqui na abertura tem alguns aqui no dia de hoje que eu agradeço muito a presença mas a repercussão acabou ficando um pouco mais reduzida porque foi de boca a boca a divulgação foi de boca a boca no dia de hoje nós estamos então fazendo esse painel com duas finalidades a primeira corroborar tudo o que foi dito nos diversos textos tudo o que nós conhecemos do nosso dia a dia a corrupção está criando no Brasil os interesses pessoais sobrepujando o interesse da coletividade os políticos não estão preocupados com o Brasil estão preocupados com eles mesmo com seus partidos e segundo ver se nós conseguimos hoje levantar algumas linhas de ação até para fazer darmos continuidade a nossa campanha nessa direção de como botar os valores da sociedade brasileira nós somos uma cura dada no oceano porque a sociedade é muito grande e o que nós falamos nesse agitório repercute mas não chega nem perto de mudar esses valores para o que nós convidamos o doutor José Enfield e o general eleito e eu passo nesse momento a palavra do doutor José Enfield e eu para a bandeira, para mim é uma honra, vocês, que são, digamos, os eleituais desse país mais próximos da instituição militar, para mim isso ainda é uma reconhecimento do trabalho, de defesa da república, de defesa da democracia, mas antes de entrar novamente no tema, eu consegui fazer uma observação que iluminasse para a campanha que fosse, novamente, desfecho da conclusão da república, que consiste no seguinte, eu acho que quando vocês lançaram a campanha, ela imediatamente teve sim uma repercussão cumprida, enquanto os jornais apareceram muitas notícias, informações, sobre essa contribuição, sobre essa interferência diretamente do deputado, dos assuntos nacionais. Então, todos que podem liberar o micro-jornalístico, eles continuem fazendo alguma pergunta ao cabo, sei lá, de 40 anos, é muito tempo, jornal vive muito do que adia, na vinda da semana, na vinda da notícia. Então, eu acho que o banco do comunitário está pedindo e mediante a iniciativa, é algo que contribui sim para o debate nacional. Eu dizia ao senhor Alvarez Mantel, que o grupo militar, constituto, portanto, os policiais da reserva, cuja condição é distinta dos policiais da ativa, ele tem uma grande vantagem. Pode ser que seja um passo à frente da instituição militar da ativa, ao mesmo tempo, mantendo evidentemente as relações de hierarquia e obediência do que se der respeito ao comandante da instituição militar. Mas é importante o fato de você ter esse jogo e tomar possibilidade, porque a sociedade brasileira hoje é uma sociedade que exige sim vozes ativas, que exige sim vozes participantes dos distritos do país e ela está carente de contribuições, está carente de intervenções, e que, portanto, nesse aspecto, o fato de nós ter um olho ou um evento como esse, hoje muito identifica o país e, além de identificar o país, é certamente algo importante do ponto de vista do desenho que está se forçando. Por isso, senhor Alvarez Mantel, primeiro o seguinte, sobre forma de introdução. O governo petista acabou. Aí ele vai dizer o texto do meu artigo do Globo, que está dando a segunda feira, ele terá uma instituição desse tipo. O que eu quero dizer com ele? Ele está agonizando. É como um doente terminal. Pode demorar dois, três meses e pode demorar três, três anos. Não se sabe saber qual será o grau de intervenção e como isso poderá ser apreviado ou não. Em todo caso, não chegamos em um momento em que não há mais alternativa possível para o Brasil, se não o fim desse governo. Não há saída. Não há saída do ponto de vista econômico, mas só sendo econômico, só tende a piorar. O que nós estamos vendo é um ajuste fiscal que nem consegue se colocar com um ajuste. O superávit oficial tem um déficit, que vai ser um déficit real ou próximo a zero. O PIB dá dois por cento negativo. Ano que vem vai ser negativo também. Claro, lá apenas aparecem alguns ministros, por exemplo, o ministro do planejamento, Nelson Barbosa, dizendo que o ministro do ano vai melhorar. Como assim? Os mesmos que criaram a falta nova na matriz econômica, os que levaram o Brasil a esse buraco, são aqueles que estão sendo tão concentrados, não têm a menor chance. Desculpe, eu tinha falado que vários economistas competentes tenham informado, eu disse, não sou economista de informação, mas nós veremos no final do ano quais são os anos extremamente difíceis. O carrinho do supermercado vai ter de outros produtos. Os brinquedos serão mais parados no Natal. Se é que eles é democrático, a menor quantidade. O Brasil vai enfrentar uma grave crise social até o final do ano. E a crise política vai continuar, certo? E essa crise política que vai continuar, ela alimenta a crise econômica, que, por sua vez, alimenta a crise social e, por sua vez, alimenta a crise política. Ou seja, nós somos um círculo vicioso. E será muito difícil nós sairmos desse círculo vicioso. Nós somos daquela situação limite. Nós somos uma crise política que pode se tornar uma crise institucional. Espero que não cheguemos lá. Porque, se nós chegarmos lá, também tem as instituições um máximo a fraquejar. E, no momento que as instituições começarem a fraquejar, evidentemente, o Brasil fraquejará com ela. Agora, nós estamos atravessando o momento da história nacional, que eu acho que é extremamente importante. Importante por quê? É importante porque as instituições estão funcionando. A Lava Jato, pelo tipo de operação Mãos Limbas, no Brasil, é uma repartição que foi feita na Itália, ela está sendo estudada. O juiz Foro se tornou o personagem das mais disputações populares do juiz. E a capa da revista Verde é um grande personagem nacional. Por quê? Porque ele concretiza o ideal de justiça. Ele concretiza o ideal de luta contra impunidade. Ele concretiza o ideal de um Brasil melhor. Ou seja, a Lava Jato está agora preenchendo a decisão que teria sido a do ministro Arquivo Barbosa quando o julgamento pensava, não. Tem muito de verdade nisso. Mas pode ser que a sociedade brasileira é uma sociedade que reage. É uma sociedade que não dá parada. Ela procura exemplos. E esses exemplos são hoje exemplos positivos, como o exemplo do juiz Foro ou dos procuradores que estão fazendo um trabalho essencial. Observemos um dado fundamental. Uma coisa, dois tesoureiros do PT, um na prisão e o outro que saiu da prisão condenado. Onde é que isso aconteceu nisso agora? O ex-ministro-chefe da Casa Civil, presidente do Partido José José José, aliás, conseguiu uma boeda. Ele foi preso, estando preso. E, enfim, mostra que há coisas diferentes acontecendo no país. E uma série de políticos estão entrando dentro desse mesmo processo. Então, esses políticos que estão entrando dentro desse processo, esse povo condenado, complicado, com uma abertura de quê? São pessoas que até então tinham que gozar de uma grande comunidade. Tanto fizeram que fizeram. Não tem que pensar em que isso é o partido judiciário, que o Petroilião já tá morrendo. Estão também preocupados. Alguém pensou que todos os empreendedores saem na prisão? Alguns já condenaram, 14, 16 anos, se outros presidentes ser diretores executivos de empresas, na prisão também. Olha lá, é algo novo no Brasil, é algo inédito. E o PT, até então, tinha o controle das ruas, perdeu o controle das ruas. Resiste, e desistitando a alegria do país, e desistitando do ponto de vista da mentira dos seus sindalizantes. Tem um dado que eu achei extremamente interessante. Quando falava das manifestações no último domingo, ou tudo, boa parte do analista, que eu achei que ia dar resultado, boa parte dos analistas, e os jornalistas, não, essa manifestação não vai ter maior importância. E o cara vai ter maior importância, vai diminuir, sem diminuir em relação a quê? As expectativas, porque diminuição é o tempo relativo, diminui em função de algum parâmetro. Diminui em relação às manifestações de março, diminui em relação às manifestações de abril, diminui em relação aos expectativas, diminui em relação à quê? Depois das manifestações, que foram de sucesso, até me deter um pouco nisso, foram de sucesso, todos disseram, não, ela não foi de sucesso, não foi assim. Tem uma reunião no Palácio do Banal, segunda-feira de manhã, evidentemente eu não posso dar voto, e alguém, os ministros presentes chegaram e disseram, que não, um milhão de pessoas não importa, não é que não importa. Não é tão importante um milhão de pessoas à rua. Nós estamos querendo ver a realidade. A realidade do Brasil hoje, precisamente, de que um milhão de pessoas foi à rua. e as pessoas foram perdidas pelo PT. E chegou um novo também, um novo que veio em 2013, mas isso está seguido. Você não me pergunta até de vez em que você chegou a um milhão. Mas ele tinha um possível, tá? E, estou vigiando o globo, deram a cifra de 879 participantes segundo as polícias militares. Viu? 879 mil. Não voltaram no Rio de Janeiro e no Recife, porque não tiveram aproximativas. O quanto vai precisar pelo Rio de Janeiro, 3, 4 mil? É tudo? Pelo menos 100 mil. Se não vai, tem mil. Recife pelo menos 50. Então nós chegamos a um marcivo de 1 milhão e 29 mil pessoas. No Brasil, no país apático de manutenções, isso é enorme. Ou seja, isso muda a configuração nacional. E o PT tem dificuldades de reconhecer esse impacto, e o governo também tem dificuldades em reconhecer que as ruas já não mais pertencem ao PT, que é controlado. Hoje nós temos algumas manifestações. Chegarão a 60 mil pessoas, isso que são pagos. Olha as notícias do site de hoje de manhã. Tanto os olhos nos chegavam. Nem mais os olhos. E hoje vem? Vem mais um churrasquinho na casa, na frente do Instituto Lula, né? Cerveja, churrasco, e 600 pessoas. Não querem mais para churrasco para o PT. Não querem mais tomar cerveja. A situação mudou. Tem ainda outro dado que eu acho que estava absolutamente relevante. E que consiste no seguinte. Nós tivemos três manifestações importantes, a de março, a de abril e a de agosto, em cinco meses. Não terminamos. Foi apenas a terceira. E essa última foi a maior do que a segunda. Aí todos estão de acordo com a segunda. E essa terceira foi a maior do segundo. Isso pode aumentar ainda nos próximos meses. E, portanto, com esse aumento nos próximos meses, nós podemos ter uma pressão política ainda maior. Tem um caso da semana passada que eu achei, assim, interessante, mas eu mandei uma dada para pessoas públicas importantes. É o seguinte. O acordo da Dilma, da Presidente Guilherme, com o senador Renan Calheiro, era algo absolutamente provisório e sem consistência. Só depois de ter saído. Eu disse que são previar uma ação. Eles vão se acertar por um tempo, para retratar o processo. Agora, a tendência é essa. É uma tendência de agonia do movimento politista indo para o seu desfecho. O desfecho pode ser a menúncia, pode ser o impeachment dela, ou pode ser que o Brasil chegue num buraco em 2018, nas eleições. É paciente terminal agonizado. Se alguém tivesse dito para vocês, há seis meses atrás. O que eu vou falar de seis anos? Há seis meses, que o neto inflado do Lula, como presidiário, ia ser elevado aos armes e Brasília. Alguém teria acreditado? Não. O que é que a Terra está trabalhando? O que está acontecendo? Não. O que é o número do PT e o número do 170, do Código Penal. Ou seja, o grande líder, entre aspas, nacional, podia um líder até negativo. Se lembra, é um pouco tempo atrás, ele é como deflou, nada pega nele. Agora tudo está pegando. É o deflou negativo. Pega nele, pega na Dilma e pega no PT em geral. Então nós estamos chegando a uma situação onde aqueles que eram os grandes representantes da esquerda brasileira, estão terminando, como diz um amigo meu general, diz que a primeira experiência de esquerda no Brasil está terminando na delegacia. ou seja, essa é a realidade. E essa realidade, o PT tem uma extrema dificuldade. Vamos pegar o pior cenário. O Brasil tem que suportar o governo do PT até 2018. Quem for eleito e tomar o lugar do autor governo vai ter uma situação horrível. Só se for voto e política em que está. em uma só vontade. Leva aqui uma Lula e o PT junto. Bom, aí estão todos. Qual é a estratégia agora? Que é a estratégia do cinto do Lula? A estratégia do cinto do Lula, que é um homem inteligente, é que ele está tentando, que isso ninguém está hesitando. De um lado, ele quer a renúncia da Dilma. Porque ele passaria para a oposição imediatamente, pode ser o golpe da direita, pode ser o golpe da direita, e ele se reapresenta em 2018. Para ele, seria melhor a renúncia da Dilma. Agora, o que ele está fazendo? Existe o início e agora temos uma jogada extremamente preocupante, uma jogada extremamente perigosa e que consiste no que? Voltar aos movimentos sociais. O que ele está fazendo? Ele está repetindo a estratégia de 2013, não pensava não. O que ele fez daquele então? Ele citou se iria renunciar ou não, o caso agora é a considerativa que é mais fácil para ele, e decidiu radicalizar o processo, recorrendo aos movimentos sociais, e a minha ação tomar as ruas. Bora, gente. Primeiro, as coisas não pertencem a perder. A situação econômica só tem que afiorar. Até 2018, ano que vem, esse ano que vem perdido completamente, depois vai começar a melhorar o conquisto. Então, se sabe que agora se fala, até a embalização de 13% do PIB esse ano, era de único, e bem doido, agora nós falamos em 2013. Então, não tem aquele ambiente extremamente propício do governo internacional que presidiu o primeiro governo do mundo. Então, o que ele está fazendo? Ele está radicalizando. Olha o que aconteceu, vocês estão se manifestando publicamente pelos fundos militados, o presidente da CUT ameaça pegar em armas. Aliás, o que é interessante é que eles têm arma. O PT não defende o estatuto do Lula não, né? Então, eles têm arma. Onde comprar? Onde tiveram. De onde elas vieram. Um Lula que fez. E dois que dizem, não, não, foi mal entendido e tal, arma de educação. Esse é o tipo de procedimento do Lula. que ele aqui surfou e se coloca como um convênio depois. Ele sempre fez isso durante todo o seu governo. Ele chama os empresários, se acerta com ele, enriquece, e, de outro lado, vai para os grandes sociais que procuram dizer que eles vão lutar com a direita, com as seguintes, etc. Então, o que me preocupa no atual cenário é que essas oscilações do Lula são oscilações que podem vir a produzir um processo de radicalização política no país. Felizmente, os movimentos sociais do PT não têm mais eco popular. Eles não têm mais resposta. Eles não têm mais como levar a frente um processo de radicalização. Mas eles fazem isso. Esse é o problema. Para eles, a democracia, é uma gracinha, né? Eles dizem que estão fazendo a manifestação de hoje. Defesa da democracia qual? A boni-malhana? A totalitária? A do socialismo do século XVII? É isso o sentido dentro da democracia? Ora, vocês se lembram que o atual o ex-governador Tarso Gênes pediu a renúncia do governador Eri. Lá não era golpe. Agora pediu a renúncia da Dilma, agora é golpe. Lula não pediu a renúncia do presidente, ele pediu também. então era golpe. Agora é golpe. Ele não sabe o que fazer. O grande problema aí, se eu acho que isso chama a atenção, o grande que deve chamar a atenção também é que o PT tem um desprezo pelas instituições republicanas. Ele tem um desprezo pelas instituições democráticas. O que ele procura fazer? Por exemplo, faz parte do programa do PT que está todo momento presente. eles querem uma regulação da mídia, eles querem a regulação da censura, eles querem controlar os meios de comunicação. Por quê? Não é suficiente controlar editorias de jornalismo, os formatizantes. Agora ele tem que controlar direto o meio de conteúdo, ele tem que controlar direto o meio de informação. chance de isso acontecer? Acho que nenhum. O Brasil amadureceu. E quando eles começam com esse tipo de campanha, os meios de comunicação em geral soltam todas as baterias contra eles. e quem é que na edição precária de justiça é brutal, nada resiste precisamente a essa balança. Eu recuo. Agora, o fato de não tentarem fazer isso, mostram o quanto eles são todos, e eles não têm nenhum comprometimento com as instituições republicanas. Então, isso é um problema aqui no Brasil. Agora, isso o nosso produto lá, a gente não consegue levar diante o seu projeto. Ele tem 13 anos de poder, a doutrina socialista do partido não mudou, não fizeram nenhum adiortamento social-democrático do governo do outro lado, embora tem muitas vezes cobertado na população social-democrática, não reconhecendo isso. Quando a crise, ele se refugiu de novo na doutrina socialista. Então, eles estão fazendo agora novamente. Agora estão fazendo nas piores condições, porque o Brasil amadureceu, as instituições republicanas se consolidaram. E esse discurso hoje já não pega nem mais entre os órgãos. que a gente pensaria que DCS, por exemplo, poderia conquistar, DCS com candidatura de direita, poderia conquistar o controle de universidades. Já aconteceu na Federal do Rio Grande do Sul, aconteceu isso agora na Universidade de Brasília, isso é uma mudança nos tempos, uma mudança de erro. Agora, esse processo do PT, é um processo que eu tenho insistido nos meus artigos, e eu estou profundamente convencido disso, ele não tem chance também do que o PMDB tenha exercido o poder moderador do ponto de vista da lei. Vejam bem, ele não corre querendo fazer, querendo aqui fazer a defesa, que o PMDB, que o PMDB, que o PMDB, que o PMDB, não seja do que a ordem. Não, o PMDB é um poder moderador, institucional. Eles não aceitam nenhum tipo de escriminalização, nem nenhum tipo de aventura revolucionária. Não aceitam radicalizações, repito, de tipo nenhum. Eles têm um espírito republicano. Eu insistiria nesse ponto, que os espíritos republicanos é que têm contido o PT. O que eu assinalava ao momento? Eu assinalava ao momento, e eles não mudaram a dominar a lei. Conseguiam seguir adiante. Mas não, eles não podem. Por isso, no balanço republicano, eles não têm força. E o PMDB para a ordem da paz. tem a questão da liberdade de direitos de comunicação. Fez parte da palavra do governo, da Dilma, da candidatura Dilma? Não. O PMDB foi lá, e não conseguiu do outro, e isso foi o governo. O que eu estou chegando ao meu tempo regular de cá? Mas eu gostei que ele tenha assinalado o seguinte ponto. De um lado, o PT está voltando para o tempo. Ele está voltando, precisamente, para os seus férios. E ele quer estabelecer coerente com as suas posições autoritárias, que não terão, depois, nenhum resultado. Por outro lado, o PMDB está se colocando como opção. Como é que se coloca a opção? Como é que se coloca como alternativa? Eu diria o seguinte. Eu sou brutalmente contrário, a ordem do general Dilma Delma, que o Brasil entre agora em processo de eleições gerais. Eleição para presidente, eleição para vice-presidente. Primeiro, ele executa o republicanamento. Por que ele executa o republicanamento? Porque o vice-presidente teria que renunciar. Ou seja, ele deveria ser impeachado. Há a possibilidade do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral de adoração da chapa. Só que a prestação de contas da presidente do vice não é a mesma. Então, ele teria o reino de contestar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho que não ocorrerá, do ponto de vista da invalidação da chapa. O que, se não ser erro, muito provavelmente é o julgamento das penalidades fiscais, que pode ensejar a crime de responsabilidade, e ao ensejar a crime de responsabilidade, pode, precisamente, ensejar o impeachment. Então, esse é o caminho que pode se delinear. Mas, mesmo que isso tenha dificuldades, nós estamos vivendo, nesse momento, um processo tal de deterioração, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, que torna extremamente implausível que o atual governo e a atual mandatária possam concluir o seu mandato. Uma eleição, além disso, teria o grande perigo que poderia dar até um gasto para o PT. O Conselho do Lula não perdeu ainda todo o charme que, num determinado momento, ele exerceu. A melhor saída do governo do PT seria, portanto, um governo de transição com um governo republicano capitaneado pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Aliás, eu vou defender essa ideia claramente no meu artigo. esse lugar. Então, o Brasil está numa situação muito semelhante àquela de transição do governo Itamar, desculpa, do governo Córdoba, para o governo Itamar. Ou seja, um vice-presidente que assuma a presidência e faz o governo de união nacional. Ninguém queria, então, o Itamar Trump seria o responsável pelo plano real, e, nesse momento, no meu entender, o vice-presidente teria todas as condições de levar a ver nesse processo. Ou seja, nós podemos discutir depois. Em todo caso, o Brasil manteria a linha constitucional, manteria a normalidade das instituições e o Brasil poderia ter uma transição tranquila até 2018. se nós seríamos também, segundo os prazos constitucionais, com uma nova eleição. Não há solução mágica. E não havendo solução mágica, devemos levar em conta as obras reais. Devemos levar em conta como o país se organiza e na situação atual. Então, o que eu ver na situação atual seria a melhor ordem da tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra por poder estar aqui em São Vitória, e por poder estar. Agradeço a oportunidade da Algarve, da Oliveira Sousa, toda a diretoria do clube, que brindou com essa possibilidade de dividir a mesa, com o doutor Dennis Leff, que é um prazer em conhecer a Amazônia. que é um homem extremamente preocupado com problemas nacionais, que fez questão de vir à Amazônia para vir logo um dos grandes problemas desse país, que é o desprezo dos governos em relação à nossa Amazônia. Conhecido apenas no momento dos carvóticos, muito fácil dos carvóticos da Amazônia. O percentual de colégio eleitoral são 7%. Então, a Amazônia fica lá, vivendo o seu sonho no polo da floresta, sendo dipendiada diuturnamente. Agora é diuturno e noturnamente. Então, dipendiada diuturno e noturnamente, e sendo objeto de uma série de considerações de gente fora do país, com outros interesses, que não é do Brasil, a uma vez da equipe da Amazônia. Mas esse é o outro problema. Aqui nós estamos para falar da nossa situação atual. E eu vou me pegar no ponto, e vou fazer um roubo intelectual do general Bandeira, que ele escreveu nessa conquista moralidade um artigo exatamente colocando nesse ponto. Quando eu tenho a capacidade dele para escrever, eu vou mostrar. Eu vou pedir que jogue aí o primeiro vídeo. Sim, cara. Eu, eu votei sim. Eu votei pela liberdade e pela democracia. Eu, eu votei sim. Eu votei pela liberdade e pela democracia. Todos os principais ex-querreiros que se lançam no âmbito político, costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando por uma ditadura militar, mas se examinar o problema político que nos movia no momento, era voltado para uma ditadura proletariado. Então, eles não podem voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava voltando para a democracia. Havia muita gente estudando sobre a democracia do país, mas não especificamente os grupos armados que tinham como problema esse processo de chegar ao Estado de Juntos Paraná. É a primeira grande visão do passado. É o primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava fixando a democracia, pelo menos no seu governo. Eu preocupei pela liberdade e pela democracia. Aí já o movimento não mais for a chuva, o movimento social de tomar poder, é isso que nós queríamos, de transformação aqui no socialismo. E nós não éramos exatamente contra a ditadura, não éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura proletariado. Isso que ninguém diz. Mas eu tenho que dizer, faz parte da nossa história. Eu preocupei pela liberdade e pela democracia. Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma pessoa essencial, coisa que nós, na época da esquerda, seja sobrevivente, etc., mas não considerava. Nós achávamos que não. Nós éramos a ditadura, do povo ganhado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas era a favor da ditadura do povo ganhado. Isso aí é um problema. Isso aí é que não dizia nada de coisa, não é? Porque às vezes é de forma que eu trouxe meio a verdade, não é? Como a ditadura militar, os autentílios bavaristas, de forma que aumenta, mas muitas vezes as pessoas pensam que não existiam, no campo da esquerda, coisa igual e até pior, com vários aspectos. Eu preocupei pela liberdade e pela democracia. Eu, eu amantei sim. Eu preocupei pela liberdade e pela democracia. Bom, eu acho que não existe exemplo mais, eu ouvi, de desonestidade intelectual. Três depoimentos honestos intelectualmente e com insistência em se fazer de vítima dessa senhora e se colocar na posição de defensora da democracia. Isso motivou essa corrupção da liberdade, ou que chamam, ou que não quiserem dar para as troças de lei. E ela, em nenhum momento, teve a dignidade que se oporou e dizia, olha, peraí, a corrupção da liberdade, não falei não, mas vamos colocar as coisas no seu dedo do lugar. Então, que isso é desonestidade intelectual. Isso é um crime, o que é, talvez, tão ou mais grave que a desonestidade material, que se imprega, um país inteiro imprega ideologia, imprega a liberdade. Mais um exemplozinho de desonestidade intelectual de uma outra figura de corrente da nossa república. O nosso poder é uma caixa branca e transparente. Então, assim, a desonestidade parece, a gente sabe o que acontece lá dentro e a gente decide muitas das coisas que a gente vai fazer. Nesse vídeo, nesse canalinho, vai chamar o mandato do doutor Moro, que é um suficiente para tomar uma propriedade. A gente declara, você descobriu ideia, declara esse momento que sabe tudo o que acontece lá dentro e decidimos pessoalmente. Agora, não precisa mais alguma coisa. Se você quer essa declaração de terapia, tem juízo. Então, mais um exemplo de desonestidade intelectual, esse é mais engraçado, é um estandarte dessa senhora. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o barco que coloca em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. O que acontece nas caminhões brasileiras vai ficar nos 8% mais barato. É a primeira vez que a sua palavra é assim. Isso significa que o Brasil vai ter meninas que é cada vez melhor e mais barato. Aliás, nesse novo Brasil, há aqueles que são sempre do contra e estão ficando para trás. Pois nosso país avança sem retroceder e tem um mundo cheio de dificuldades. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia. E tentar melhorar o nosso grupo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do boleto de compra no salão. Estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa história. E o meu amigo brasileiro sente expressa esse sentimento. Muito obrigada e bom dia. Eu podia parar aqui, né? Mas não vai embora, não deixar o restante tudo acontecer ao longo do tempo. Mas, tem que falar 20 minutos. Então, o que me preocupa mais é a crise de perspectiva. Comprovado com a pesquisa da Folha, em dois terços, em brasileiro, hoje, não acredita que haja uma luz no futuro futuro. Se houver essa luz, é um trem na direção contrária. Então, nós estamos numa situação muito difícil. O professor Dendes colocou muita sabedoria, alguns pontos. Ele é filósofo, claro que na cabalaria não tem filósofo. O filósofo da cabalaria morreu na guerra do Paraguai. Então, eu não sou filósofo. Então, eu vejo as coisas, talvez um pouco mais pessimismo. E abraço muito até as ideias sobre eles, porque são ideias necessárias, equilibradas. Vou procurar seguir nesse equilíbrio, nessa sensatez. Porque, para mim, é um pouco mais difícil. Essa crise de perspectiva, ela é agravada, porque, nas últimas décadas, o marketing esquerdista foi colocando determinadas expressões, como sendo, da índia e da esquerda. A esquerda é progressista, a esquerda é magnânima, os pobres, a esquerda é vanguardista, enquanto que a direita, o acento-direito, é sempre caribada por radical, como reacionária, conservadora. E, mais recentemente, posso incluir aí, nós fomos brindados com o apelido de coxinho. Então, nós somos os coxinhos. Isso é nada mais, nada menos, do que uma das coisas que eles atacam na sua obsessão pelo politicamente correto. Isso é público. Pune planejado, estudado. Muito bem sucedido em relação ao acento-direita-direita. Então, hoje o Brasil está sem opção. Tira a esquerda, então um pouco para lá, chega a esquerda, então um pouco para cá, mas nós vamos continuar a fazer concessões bolivarianas, vamos continuar a perseguir esse projeto canalha bolivariano de poder e ficamos sem a opção real de escolher gente capaz de sair em uma outra direção, desfazer esse nó. Então, isso aí me parece um problema muito sério. Por outro lado, nós sentimos que a permanência desse governo no poder até agora não nos acenou com nenhuma modificação naquilo que é o mais sentido pela grande parte da população que está indo para as ruas. Eu tenho participado das parciadas, claro que é corrupção, não sei o quê, mas eu tenho certeza que se a situação econômica não tivesse deteriorado, não tinha um terço da parciada na ouro. E esse é o grande medo, porque se os empresários conseguirem retirar, se os empresários conseguirem voltar a ganhar dinheiro, ganharam muito dinheiro, principalmente os dois mandatos funcionários finais, ganham muito dinheiro. Os bancos, cada vez que pegam o balanço, pegam o balanço dos bancos, saiam agora, olha quem é, dá uma olhada no balanço, vê se o dono do bando está bravo. Claro que ele não está bravo. Então, o perigo é que de uma hora para a outra se consiga dar uma respirada e comece a ajeitar a coisa. O problema não é um problema político, pessoal. O problema é um problema policial, um problema de desonestidade, como nunca aconteceu nesse país. Então isso precisa ser muito bem considerado. Ninguém quer dar gol. Outra coisa é que, imediatamente, eles classificam quem está contra a permanência de perder o poder, que são os golpistas. Eles foram os grandes responsáveis pela derrubada do senhor Fernando Gómez. Eu estava no Palácio do Planalto e vi todo o problema do Gómez. Não teve nenhuma, zero, afeição do presidente Gómez. Eu estava no Planalto e assisti todo o processo. E vi o quanto aconteceu de pressão, principalmente da esquerda, principalmente do PT, para derrubar o presidente Gómez, na certeza de que eles chegariam ao poder rapidamente. Aí não aconteceu, mas preparados para o futuro. Então, eu não tenho dúvida que nada é mais democrático, nada é mais legítimo do que o impeachment votar com razões, aberta, uma caixa aberta entre a Petrobras. Tem que ser uma caixa aberta como foi o impeachment do presidente Gómez. Não tem nada de golpe nisso aí. É uma medida prevista na nossa Constituição. Inclusive, o professor Emelio, que dividiu uma página do Estadão com o doutor Ney, que ele diz o seguinte, quando os eleitos e funcionários nomeados por ele se afastam do bem comum para garantir única e exclusivamente o bem deles próprios e do seu partido, abre-se o caminho para a perda da legitimidade. Essa semana, um dos membros do TSE contestou uma fala com aquela senhora, onde ela diz que ela foi eleita e, portanto, tem legitimidade. O presidente colocou em que tinha legitimidade e ele disse o seguinte, ela não tem legitimidade. Ela tem prescrição da legitimidade. No momento em que essa legitimidade, comprovadamente, deixar de acontecer, isso se extingue em termos de direito. E a corrupção da política, que já falava Aristóteles, caracteriza a prática de um crime comprovado em relação à atual presidente, obrindo-se, cumpra a lei do processo de impeachment. Não vejo como isso possa afetar as instituições republicanas. Ou pelo contrário, se provar a culpa, não forem tomadas as políticas legais, disso é que virá sério atentado contra a obra inegada. Então, isso aí é preciso deixar bem claro que quem quer dar gol, quem quer intervenção militar, o objetivo não é esse, quem falou em intervenção militar duas vezes já, foi a CUT e o NSD. Não entendi como essa senhora, esse cristão legalista, não tocou uma providência, quando um dirigente da CUT, dentro do palácio do Banal, anunciou que ia defender a permanência do governo, em tristeza com armas. Se ela gosta tanto de legalidade, esse senhor devia ter saído preso no palácio. Para isso, para ser investigado, como ele detinha armas, que armas eram essas, qual a origem dessas armas e quem estava ali preparado para usar essas armas. O que aconteceu, nada, que são sempre duas vezes do equilíbrio. Quando é do lado deles vale tudo, quando é do lado por trás, aí vai a calônia, vai a tira, vai tudo isso. Aí nós vamos tentar ligar. Então, não tem saída. Tem saída, sim. As nossas instituições têm dado uma demonstração de independência, de capacidade de atuação, que nós mesmos não éramos capazes de avaliar. Eu confesso que a atuação da Polícia Federal, que é um novo subordinado do Ministério da Justiça, tem me surpreendido em termos de existência de atuação desse processo do Lava Jato. A mesma coisa que o Ministério Público. Isso dá ao país, áreas de um país que tem instituições fortes. Nessas instituições fortes, incluímos as Forças Armadas, que são vigilantes, não tem nenhuma procuração para falar em nome das Forças Armadas. As Forças Armadas são vigilantes e seguem algum tempo os presentes constitucionais, cumprem a sua missão religiosamente. Isso é uma instituição de maior credibilidade do país, não é por acaso. Credibilidade não se importa, se conquista. E as Forças Armadas conquistaram essa posição pela sua competência, pela sua credidão, pela sua capacidade de compreensão. Então, essa instituição nos garanta um futuro. Eu acredito nesse futuro. O fato do que o senhor já deve ter sido preso três vezes, se dividir esse fantástico agora, ele vai pedir música. Eu preso três vezes. A direita pediu música no fantástico. Isso demonstra que ninguém hoje nesse país está acima do bem e do mal. Isso é muito importante. Isso nos dá uma esperança enorme de que as coisas venham a melhorar. Difícil para a nossa geração. Mas, para o futuro, para os teus filhos, para os teus netos, é muito importante. Há um vazio na política, sem dúvida. Os jovens tomaram horror a esse tempo. Os jovens querem distância da política. A renovação política. Os jovens invadiram todos a política. A sua esmagadora maioria são filhos de política. Então, é um negotismo, entre aspas, que está se perpetuando na história política do país e muito ruim. É muito ruim porque é mais do mesmo. Então, a saúde humanitária é preciso que os jovens, realmente, independentes, tenham suas convicções, suas ideologias, procurem chegar a seus partidos ruins, que é o caminho para a política. E mudem esse quadro devastador do país. Mas, eu acredito também que isso venha a acontecer. Eu, ontem, estive no Instituto da Universidade de Jair, convidado para fazer uma palestra, uma semana que eram os alunos, os alunos convidados. Eu fui fazer uma palestra, claro, aqui no Torino do Lídio, em São Paulo de Muniz, da Rede do Patel. Mas, abordei o problema de liderança, a importância da ciência e tecnologia do destino do país. E, depois da minha palestra, cinco tenentes recém-formados, mais velhos, que há cinco anos recém-formados, apresentaram as suas experiências com o tempo. E, aí, a gente vê que nós somos muito contaminados também. Eles não sabem nem quem é essa senhora, quem é esse jeito. Para eles, eles vivem como uma outra realidade. Na realidade, eles vivem como um dos seus sonhos de jovem. Um dos terrenos é o batalhão ferroviário de Araguari. É trecheiro. Aratá de Fortaleza. E o depoimento dele, como quase todas as histórias contadas por Araguari, foi muito engraçado. E ele foi muito autêntico. E colocou determinadas coisas que a gente esquece ao longo da vida, e ainda existe gente que faz isso. Então, olha, eu trabalho 50 dias em seguido. Eu estive com essas seis e também terminei na hora da noite. Mas eu sou muito feliz. O que depois dos 50 dias eu tenho que ter ido lá. Dez dias de refresco. Mais dois dias de deslocamento pra lá, dois dias de deslocamento pra cá é quase matéria. Eu não posso me queixar. Então, vejam o nível de felicidade desse tenente. Tá lá. A outra tenente, perto da fábrica de material de comunicações, O orgulho, porque ela apresentou a participação dela na vontade de rendir todo, que era a mente nacional. E ela se virou pra conseguir pensar, pra solucionar problemas. Então, é essa gente que nos dá esperança de um Brasil melhor. É claro que nós fomos muito carcomidos por que vimos ao longo da vida. Nós vivemos alguns períodos difíceis. E agora, talvez, estejamos vivendo o período mais difícil da nossa história contemporânea. Mas eu acredito que nós vamos encontrar uma saída. Uma saída, pra não ter volta, pra esse pessoal tá aí, né? Mas ao mesmo tempo, uma saída pra do país. Muito obrigado. Com a palavra, o coronel Ivancorque, diretor de comunicação social para a condução do debate. É, boa tarde, né? É, inicialmente, eu gostaria de comunicar a nossa mistura da plateia. E esse evento está sendo nosso primeiro teste de transmissão ao vivo para a internet. E contamos, até o momento, com cerca de 350 mil de pessoas nos acompanhando pela internet. É, 53 mil. É, 53 mil. É, 53 mil. É, 53 mil. O último, 392 pessoas. É, a primeira pergunta da senhora Xena Magel. Por favor, peça esclarecimento sobre o pronunciamento do senador Renan, onde, sob a declaração acerca do Parlatino, que vai ser o Partido Panamericano. Uma coisa assim. Se alguém da vida não pudesse pra você. Você, na verdade, fala natural, que vai ser o Parlatino. É, eu vejo que a gente não falou uma mesma palavra. Tá achando. É, eu realmente tenho grande informação sobre isso. Não vou mandar perguntar no posto pirâmico, mas eu... Não, isso é uma coisa que me preocupa, né? Essa história do Brasil, de repente, todo o tempo que eu estava nativo, principalmente quando era membro auto-humano, algumas vezes eu colocava na mesa a possibilidade de ter exercícios conjuntos com os países sul-americanos, esses filetários conjuntos. E nós optamos, na última vez se lembrar disso, depois de São Paulo, na Alvesa, na Alcestrade, na Alcoguerreira, na Alcobar, eles tinham o alto-comando, e que nós sempre escutamos e a intenção do Exército Brasileiro, para o que sim, não era participar desse tipo de exercício. Nós continuaríamos a participar desse exercício de missão de paz, mas não faríamos exercícios conjuntos militares com esse evento. Não nos interessa esse tipo de intercâmbio, não nos acrescenta nada. Nós convivemos bem com o nosso vizinho, mas me preocupa hoje porque há diferenças, o meu, para a minha maneira de pensar, ideológico, com alguns países vizinhos que não aconselham essa aproximação. Mas esse governo vem ensaiando isso, né? Criar uma força sul-americana, porque isso foi tratado, até inicialmente, pelo ministro Rubinho, no pojo daquela... Bom? É a coisa do Mata Grande, é a coisa da Estratégia Nacional de Defesa, que estava mais ou menos no pojo disto. Mas a senhora pode ficar tranquila e as nossas Forças Armadas têm bastante consciência de onde podem ou não se meter, né? Onde o povo pensa ou não se meter. E nós ainda temos uma independência muito grande nesse nível de decisão para, às vezes, até fingir que estamos nos concordando, mas na hora da, a gente pula fora. Não se preocupe. Nós não vamos nos transformar jamais numa República Bolivariana, isso eu tenho certeza absoluta. Estamos fora dessa história. Pergunta da senhora Tereza Alves. Boa tarde, generaliano. Estou aqui em nome de várias amigas, mães e avós como eu. E é uma honra pelo agro-pulidário. Gostaria que o senhor nos representasse para uma intervenção militar e cumprir na sua experiência na política e capacitação de unidade. Como o senhor vê essa possibilidade? Eu não vejo essa possibilidade. Acho que essa possibilidade, ela viola todos os princípios democráticos, viola todas as nossas considerações a respeito da legitimidade, a respeito de conduzir as coisas dentro, apesar da crise, dentro de uma normalidade que só pode engrandecer o país. Não é mais hora disso. Essas coisas aconteceram numa outra época. Hoje, esse tipo de atitude, ela só se justificaria se todas as nossas instituições se vissem ameaçadas, até por essas bobagens que são títulos, mas para quem geram, mas a gente tem tanta certeza de que isso é apenas uma bravada, e essa possibilidade é absolutamente remota. que eu não me ofereceria para comandar esse ataque, né? E eu acho que isso não pode ser ventilado. Sou de pena de nós estarmos dando munição, desculpa, do organismo, estamos dando munição por ele. E aí, para o programa, uma pergunta da senhora. Ah, ah, só que eu queria fazer um cumprimento à intervenção anterior do Federal Helena. Não sei que que eu ia estar na série de vocês, mas me parece o seguinte, a esquerda, eu acho que o Brasil não teria muito que temer alguma eventual cooperação com os outros exércitos latino-americanos, né? Mas, muito simples, né? A esquerda conseguiu, nos países colombianos, destruir o exército, os seus respectivos exércitos, né? Ou seja, quais são os exércitos efetivamente importantes da América Latina e da Lei do Brasil? Talvez é o povo que não é de esquerda, né? Que lutou com os guerrilhados. Agora, a Venezuela tem uma desestruturação completa da instituição ambiental. A Argentina, Uruguai, Paraguai, não. O que é muito claro pra mim, no ponto de se militar, é que o Brasil exerce hoje uma liderança absolutamente incontestável. Finge que governa, mas, ao mesmo tempo, tem uma liderança muito grande que não pode ser de forma nem contrapassada por nenhum outro país. mas, pelo menos, não será. É, ao complemento da pergunta da senhora Tereza Alves, você refere à preocupação do Foro de São Paulo e como a mesa pode se pronunciar neste período? Eu diria o seguinte, eu não tenho o maior medo nem o terror do Foro de São Paulo, tá? Agora, é evidente que tem aqui uma estruturação onde, por exemplo, o presidente Lula participou do Foro, Marco Moreno, Garcia, aqui nós temos vários exemplos, essas petiças compartilham essa mesma ideologia e ele já foi enterrado em maiores lugares do mundo e continua aqui subsistente no país. Agora, hoje, eles não têm poder de fogo, ou seja, a experiência latino-americana de esquerda, a nossa está terminando a delegacia. Cuba se tornou uma peça de museu e, aliás, agora vai pedir um jogo dos Estados Unidos para fazer uma coroa. Venezuela não tem papel higiênico. Ou seja, nós estamos numa situação seguinte, não vejo que eles consigam nenhum tipo de estruturação internacional. E, no caso do Brasil em particular, eu acho que o grande suporte contra qualquer tentativa do Foro de São Paulo é, precisamente, a instituição militar, o exército particular, mas toda a marinha, a aeronave, são impermeáveis. a doutrina bolivariana. Ou seja, o Brasil tem uma situação muito curiosa. As universidades foram tomadas pela esquerda. Continuando. Ministério Público, parcialmente, agora está julgando o petrolão, né? Então, está se afastando. Setores do Judiciário também estavam mais ou menos conviventes, mas nunca foram tomadas totalmente pela esquerda. Pelo contrário, hoje os gols se tornam exemplo nacional. A polícia federal está, igualmente, como o general governo colocado, fazendo um trabalho impecável. Então, eu não vejo muito bem como é que eles, se dando esse processo de ideologização, segundo a doutrina do Foro de São Paulo. Daí não se segue que eles não tenham tentado. Tentaram durante 12 anos. Não conseguiam, simplesmente. Então, eu não veria nenhum tipo maior de perigo por aí. Claro, se fizer, existe vigilância, mas é favor. Eu acho que a próxima reunião do Foro de São Paulo vai começar, todo mundo sentado, a mesa vai falar, né? Vai começar e alguém vai pedir a palavra e vai falar, nós estamos morrindo tão bem, nós estamos morrindo tão bem, de repente moronaram, moronou a beleza dela, que o negócio vai mal, o Equador vai mal. Então, estamos morrindo tão bem, que pena. A duas senhoras, a senhora Regina Helena e a senhora Leila Marissa, pedem, falam a respeito das manifestações que normalmente aconteceram, e esse desvio graça do nosso dinheiro, e a palavra de lugares errados, e como a gente pode ver uma possível intervenção das forças armadas, de um modo legal? Acho que essa demanda já foi a resposta. A gente que eu apresentaria o seguinte, o parágrafo 142 da Constituição, cabe, é uma tarefa das forças armadas, a defesa das instituições, segundo algumas características ali, condições que são colocadas. E significaria o seguinte, eu diria apenas três pontos, que são importantes. Enquanto a crise for apenas política, e não tiver nenhum envolvimento institucional, evidentemente esse artigo da Constituição pode ser utilizado. Agora, se o Brasil veste a ter uma conflagração nacional, é evidente que a defesa das instituições, exigiria uma intervenção constitucional das forças armadas. mas não estamos nessa situação. A senhora Andréia Fernandes, da Comissão Nacional de Mobilização Cívica, pergunta à mesa a sua opinião a respeito da PL 2016-15, que é uma das questões de tratos da lei anti-terrorismo. Esse projeto de lei tem condição de comentar, porque é um assunto extremamente delicado, não tem detalhe desse projeto de lei, eu não tenho condição de comentar. a única coisa que eu acrescentaria é o seguinte, pela primeira vez o Brasil está enfrentando o problema do debate no mundo terrorismo, que era um debate que era completamente homestagonizado pela esquerda do Brasil, em particular pelo menos de criminalização dos movimentos sociais, pensando basicamente no MST, no sem teto e outros movimentos rurais. Agora, com a introdução dessa lei, pelo menos aí nós temos um determinado limite. Então, o fato de que houve essa discussão, e a assessoria legislativa do Exército participou da redalação dessa lei, inclusive o participou dos debates, mostra muito bem que em um determinado momento o Brasil decidiu finalmente enfrentar essa questão. Porque não é possível a impunidade dos movimentos sociais do campo brasileiro e nas cidades, mas como se caracterizavam até há poucos anos atrás. Então, eu acho que há um avanço, não é possível um avanço do terrorismo no mundo, que é um problema político, militar, policial importante, o Brasil fica preso a uma discussão ideológica capitaneada pelos movimentos sociais. Não faz o menor sentido, isso não dividiria o país. Então, o Brasil hoje, graças a nova lei, e a discussão em Sejala pode avançar. E do ponto de vista de Lizar, aproveitar para dizer que a nossa brigada de operações especiais, com os orgulhos do Exército, a tropa dele, ela está muito bem preparada para as suas coisas de terror e antiterror. Não tem nada a ver com o projeto de lei, só para saberem que não estão deitados em ver se tem plano. Se preparam muito bem para esse tipo de atividade. E a sua pessoa. E a sua pessoa. Essa pergunta, eu pensei dirigida ao general Castro. Como o clube militar percebe a participação da mulher na campanha pela mobilidade nacional, sendo ela responsável da construção do maior lucro que representa a sociedade e a família? da senhora Aurelia Fernandes. A participação da mulher, eu sinto muito tempo. Particularmente, quando nós estamos, buscando um pouco mais do momento atual. O momento atual está perfeitamente delimitado aqui, o que deve acontecer no curto prazo, em termos de poder. Mas, nós estamos planejando, buscando também, hoje no fim do momento, uma coisa importantíssima. os valores da sociedade. Os valores das sociedades passam por educação. Vamos concordar, com o jogo atual do poder, a pátria educadora. Mas não é a pátria educadora que tem falta. Nós, temos que buscar valores. Valores se adquirem antes de ir para a escola, antes de entrar no ensino pátrio. Se adquirem em casa. São recortados na escola, mas eles têm que ser encurtados nas mentes dos jovens, das crianças, em casa, desde o final. A partir do momento, nós conseguimos ter valores nas crianças, nós vamos ter jovens, com valores morais, adorados e políticos, que vão prioritar o coletivo, que vão ser honestos. E a mulher, nesse ponto, é a principal peça para atender esse recusivo. Pergunta do professor Marco Antônio, da Nacional Democracia. Sendo a intervenção constitucional instituinte, com desejo, praticamente, identificar qual a melhor possibilidade para o país? Acho que já foi respondida essa questão da intervenção institucional. É, por que me parecer aqui, afora, já que não é possível com a intervenção, junto aqui, qual seria uma outra possibilidade para o país? Talvez que eu possa... Ah, Paulo, no sentido, eu voltaria aqui na minha própria fala anterior, né? Eu acho que o Brasil vai ter que encontrar uma solução dentro dos canais constitucionais aí complicantes, que não tem apenas duas alternativas postas na mesa. Que podem ter, eventualmente, segundo lugar, o processo de impeachment e a renúncia. Nós não podemos esquecer que, no caso do Paulo, primeiro nós temos o processo de impeachment e, logo depois, ele é a renúncia. Por isso, separados por todos. A minha pergunta é o seguinte, até que ponto a presidente Dilma pode aguardar o governo como dela, hoje, sem nada a fazer durante os três anos e meio? Onde a situação econômica se deteriora, a situação social se deteriora, a situação política se deteriora, o ex-presidente Fernando Henrique teve uma posição, claro, no estucano de nossa semana, que foi clamando pela renúncia, e o PMDB é o maior beneficiário de uma eventual renúncia, assumindo o vice-presidente da República, e o PMDB está completamente desorientado. Então, eu diria que a melhor solução seria a renúncia, porque ele é menos traumático. Não descape o impeachment. É... Ainda uma pergunta da jornalista, da repórter Magna Serra, que tem impressão que, em parte, já foi respondida. Primeiro, ela se repórter, eu vou tentar resolver aqui, a questão do ministro da Zelândia, que assinou o convênio com a MSD para uma revolução socialista. Assim ela se expressou. E considerando as declarações também do presidente da República, recentemente, vem com as declarações do ministro da Defesa, que não considera uma questão de segurança nacional, o fato de grupos com o MST, ter promovido uma manifestação de invasões e destruições, a pergunta que ele faz aqui, a mesa, tem a dizer sobre que estava sentado aqui, com o movimento das margaritas, de acordo com as senhoras, e que elas estavam armadas por parte. Então, o que a mesa tem a se pronunciar a respeito da situação? O MST também está armado, nós temos imagens, armas do corpo e armas brancas. Minha ministra é a respeito. Nós não podemos esquecer a natureza do MST e a natureza do MTSP, são organizações revolucionárias, de ideologia esquerdista, que seguem princípios leninistas, eles não procuram a justiça social, eles não querem a prioridade do povo brasileiro, eles querem uma alternativa socialista, esquerdista, comunista, bolivarana, como vocês quiserem chamar. E, portanto, eles não têm os meios, muitas vezes, paramilitar para isso. Pega uma invasão do MST no campo brasileiro, é sempre da mesma maneira, começa às 5 horas, 5, 6 horas da manhã, vem o batalhão precursor, normalmente armado, tomam conta das fazendas, manietam com trabalhadores, propriedades rurais, vão pegar o esquema clássico, depois eles saem, uma vez que eles vão, digamos, no grupo de vanguarda, saem, e aí eles chamam, tipo 8 horas da manhã, os jornalistas para fotografarem crianças e mulheres entrando nas fazendas e nas propriedades morais no Brasil. E ele disse claramente, nosso objetivo é implantar uma revolução socialista no Brasil. e daí o sem-terno, o sem-terno só diz, aparentemente, que luta pela moradia. E São Paulo não é uma brincadeira, né? Aí o Haddad já começa a concorrer com eles, o homem tem que concorrer com eles, e no meio desse líder deles, o Muros, ele tem uma vantagem. Ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo claramente que o objetivo deles é instalar uma sociedade socialista no Brasil. Pelo menos não omitiu. Se as pessoas agora continuam repetindo a pedra covagem que eles querem morar aqui, permaneçam na covagem. Agora, a natureza deles é, claramente, uma natureza revolucionária. Aliás, nenhum apreço pelas instituições do momento. Devido a uma horária que vem, particularmente, no povo, eu gostaria de encerrarmos no nosso painel, agradecer ao Dr. Edirio e ao General Edirio. Quer perguntar se tem mais uma questão de produção que você quer fazer? Eu, Dr. Edirio. Só que eu estou me conhecendo hoje, que é o Parque 4, né? Então, o Parque 4. Um dos projetos é fazer de Roraima uma capital mais próxima de Brasília. por ajudar a felicidade dos moraibatos e das moraibatos. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? que eu falo em Tônia e me possibilitou daquela ocasião conhecer melhor essa paz do Brasil e, sobretudo, conhecer a instituição militar. Eu fiquei muito impressionado naquele tema, porque eu já queria comentar sobre isso, agora, informalmente. O general Heleno exerce, se nota hoje, mas ele também exercia, quando estava latindo, uma liderança absolutamente impressionante. Nós então, batalhão de fronteira, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, São Joaquim, etc., quando ele passava, eu nunca vi tanta disciplina ao mesmo tempo. Qualquer uma coisa muito importante, deixou-se até um pouco de testemunho para vocês, assim, com o Exército, eu, a questão de três ou quatro semanas, eu viajei para Adorado, na segunda viagem da Adorado, para visitar o Cistron, desavistei o Cistron duas vezes. E foi uma coisa estupenda, uma viagem pontual, o Cistron eletronicamente, muito bem, os militares, infercáveis. E quando nós voltamos para Brasília, eu voltei no avião com o general Velasco, o general Ativar e o vice-presidente. Aí o vice-presidente me encontrou, ele vem junto comigo no carro, e vamos falar com o anexo do Palácio do Planalto, para nós conversarmos um pouco, que está ótimo, vamos juntar. E eu disse, e o comentário do vice-presidente, que eu perguntei com a minha confidência, fazia uma boa confidência, ele disse, que militares educados, como funciona, gente, como funciona essa instituição do Brasil? Eu disse, pois é, bicho, isso é um exemplo de como o Brasil pode dar certo. Ou seja, você tem todos os estratos sociais representados no Exército, são um objeto de um trabalho de formação, de disciplina e de educação, e o resultado é esse. Ou seja, um pelotões, o abogado fala uma brigada de cavalaria, que funciona de uma forma exemplar, como funcionava nessa viagem que eu fiz no general Velasco. Então fica aqui, o meu terceiro, o meu abogado é o principal, obrigada. E, só, menino, convidamos a todos, para, no verdade, ao Exército, cantar a canção do Exército, o livro do Tenente Coronel Valverto Augusto Matiz, e música de Teófilo, Lutero Magalhães. Música Música Amém. 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 Amém.